É uma temática bastante interessante também para a gente olhar e conhecer mais o Vincent Van Gogh é observar a questão da religião, da religiosidade, ou se você preferir um termo um pouco menos carregado, o termo espiritualidade. Vamos lá, vamos refletir um pouco sobre isso. Então, primeira coisa, é fundamental a gente lembrar que o pai do Vincent Van Gogh foi um pastor protestante, que ele teve uma formação religiosa, familiar, vinda do lar, certamente o seu pai cuidava da sua formação religiosa, ele certamente frequentava as igrejas onde o pai dele era pároco, ele teve uma formação muito voltada para o protestantismo, a sua disciplina para pintar, a sua persistência, a sua obstinação, certamente isso tem a ver com a sua formação de caráter religioso, especificamente a sua formação protestante. Sempre bom lembrar que ele mesmo chegou a aspirar a ser pastor, fez planos, né? Isso numa época em que ele estava numa fase extremamente religiosa, numa fase em que no epistolário dele, ele só falava de religião. As cartas, a gente sabe que as cartas dele são fundamentalmente endereçadas para o seu irmão Theo. Ele transcrevia, junto com as suas cartas, sermões que ele pregava como leigo. Ele falava muito de religião, ele recomendava a leitura de muitos textos bíblicos ao seu irmão. E isso tem a ver com esse período em que ele chegou, inclusive, a se mudar para a cidade de Amsterdã para poder tomar aulas com um professor particular, para poder fazer os exames, para ingressar na faculdade de teologia. Nós sabemos que ele desistiu desse plano, que ele foi então, quase que como um prêmio de consolação, foi ser missionário entre os mineiros, né? Quer dizer, uma espécie de pastor leigo na região do Borrinage, na Bélgica. Se dedicou muito a esse trabalho, sofreu muito junto com aquelas pessoas que sofriam. Ele pregava bastante para essas pessoas. Não só pregava, mas tomava refeições junto com essas pessoas, acompanhava o ritmo de vida dessas pessoas. E tinha uma visão que a gente poderia comparar com um fenômeno totalmente fora de lugar, né? Quer dizer, um fenômeno aqui do nosso continente na América Latina, que a gente chamou de teologia da libertação, que é uma teologia com foco nos pobres, nos sofredores. E era uma espécie de... Van Gogh foi uma espécie de teólogo da libertação antes de existir teologia da libertação, né? Então eu tenho noção aí que as categorias são atemporais ou são temporalidades diferentes. Mas era um religioso bastante identificado com as minorias, com uma predileção pelas pessoas pobres, pelas pessoas que sofriam. Talvez numa visão até muito mais próxima do catolicismo romano, embora a formação dele fosse protestante, nessa ideia de que os pobres são amados por Deus, são acolhidos por Deus e que a gente deve adotar um estilo de vida simples e caminhar junto com essas pessoas que enfrentam lutas no seu dia a dia. Ele tinha muita predileção pelas pessoas que sofriam. Existia uma espécie de estética do sofrimento. Van Gogh pintou algumas pessoas em cenas de sofrimento. A sua ex-companheira, a Zin, uma outra pessoa com as mãos no rosto, encurvada, sentada numa cadeira, numa cena típica de sofrimento. E o Van Gogh tinha muito respeito para essas pessoas e certamente isso tinha uma inspiração na sua visão cristã de mundo. Por fim, ele desembocou numa religião ou numa religiosidade não institucional, de admiração pela natureza, talvez ainda inspirado na época em que o protestantismo era um fenômeno muito forte e importante para ele. Essa ideia de que Deus se revela através da natureza, de que existe uma revelação especial de Deus que vem através da figura de Jesus Cristo, mas a ideia de que também existe uma revelação de Deus através da natureza e provavelmente por isso ele tinha uma visão de sacralidade das árvores, das plantas, dos animais e também uma visão de sacralidade da vida humana, sobretudo a vida humana que sofria. Uma ideia bastante cristã de que através do sofrimento a sua vida pode ser purgada. Eu diria assim que o Van Gogh desenvolveu no fim da vida uma espécie de panteísmo, quer dizer, essa ideia de que Deus está em todos os lugares, está em todas as coisas, mas sobretudo Deus está presente na natureza, Deus está presente e se revela por meio da natureza. E isso é bastante fácil de ser percebido através das pinturas dele. A gente percebe, por exemplo, que ele pintou muitas cenas bíblicas ou temas bíblicos, temos a ressurreição de Lázaro, nós temos a parábola do bom samaritano, nós temos uma pietá onde aparece a figura de Maria junto com Jesus já adulto, então cenas bíblicas, cenas assumidamente ou explicitamente religiosas e cenas não religiosas, quer dizer, você pintar uma amendoeira, por exemplo, em flor, isso em tese não tem nada de religioso, mas a gente sabe que para o Van Gogh isso tinha algo de místico, de religioso, porque ele conseguia ver a expressão de algo divino, de algo sobrenatural, na beleza de uma flor, na beleza de uma árvore que começa a romper em flores. A gente sabe que no fim da vida ele fez uma pintura linda com uma amendoeira em flor para presentear o sobrinho, o filho do seu grande amigo e irmão, o Theo, e homenageou essa criança com esse símbolo do desabrochar da vida, que foi esse quadro que é símbolo do museu também, o Museu Van Gogh que fica em Amsterdã. Então há sempre algo de místico no trabalho do Van Gogh e é importante que a gente esteja atento a isso e que a gente consiga acompanhar as diversas fases da vida dele para ver e para entender que tipo de religiosidade é que está presente ali, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.